Sejam bem-vindos! A nossa disciplina de hoje será Geografia e História. Entre no portal Meu Bernoulli, coloque as suas informações de usuário e senha. Escolha o perfil da escola e a sua turma. Entre no portal e vá no cantinho do lado direito e clique na aula online. Na página de aula online vai em Geografia e História, dia 28 do 4, capítulo Não importa a época, o bom é ser criança. Clique nessa opção. Em assistir e tenha uma boa aula. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você a enriquecer seu conhecimento. Beijos e até a próxima!